Oi, gente! Como prometido, estamos aqui no Barretão de Dia e vamos mostrar tudo pra vocês. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like e bora pro vídeo! Aqui dentro do parque tem o Rancho dos Independentes. Os Independentes é a comissão organizadora, né? Então, eles que fazem todo o evento. Aqui é o Rancho da Brahma. Então, pra quem adquirei o convite, tem a opção de vir aqui, tem show, open bar, open food. E nós vamos mostrar tudo pra vocês. Olha que incrível, gente! Nossa, tem bastante coisa ali pra dentro. Agora, eu tô fazendo ali pros stories do Instagram, gente. Se vocês não seguem lá no Instagram, já corre lá pra ter que a gente fosse em tempo real. Eita, lasqueira! Top demais! E ali é o palco onde tem os showzinhos durante o show. E aqui já é a entrada do camarote da Brahma. Vamos lá pra mostrar mais perto pra vocês verem. O ônibus do que os caras ali não chegam. Provavelmente, o pessoal da banda. E ali que fica o roxo da Brahma. Tá ali, ó. Agora chegamos perto do camarote da Brahma. A gente já veio pra dentro, ó. Onde que a gente tava no primeiro dia que a gente mostrou pra vocês. Aqui de dia é outro... Outra coisa diferente, né? Aí. Ali é a entrada da Brahma. Seguimos aqui. Os boizinhos estão por ali. Olha só que dia, gente. O palco já tá aqui. Pessoal, ele tá organizando pro show do Gustavo Lima mais tarde. Uma estrutura incrível. Fazer uma minitura aqui com vocês no camarote da Brahma, gente. Algumas coisas de pimeira ali. Aí tem umas bebidas. O pessoal tá tudo ajeitando aí pro show mais tarde. Até que a gente tá vindo, limpando. Aí a gente vai subir lá em cima também. Pra mostrar pra vocês a vista lá de cima. Com certeza é uma das vistas mais bonitas que vocês já viram. Bora lá. E assim que a gente sobe aqui, é esse corredor. Incrível, né, gente? Você tá doido. É algo bem diferenciado mesmo. É uma vista daqui. Aqui, camarote branco. Fica bem do ladinho do palco. Então foi essa parte aqui do ladinho do carro. Não sei o que é. Ah, ali tem um espelho. Mostrar pra vocês os bois descendo aqui no Barretão. Então, já tem uns aqui, já. Eles ficam aqui. Atrás do palco. E ali tá o camarote drama. Nossa. Tá cada um em um lugarzinho específico. Os bois do barretão 2022. Os bois do barretão 2022. Tik Tok? Tik Tok. O nome dele é Tik Tok? Sim. Moça. Moça. O nome dele é Tik Tok? Isso. O nome dele é Tik Tok. Cada um tem o nome. Ah, é mesmo? Cada um tem o nome. Mas é esse que coloca ou é o nome deles mesmo? Os donos que colocam. Os donos que colocam. Aquele branco lá, ó. Porque cada um é de um proprietário. Cada um tem o nome. Esse aí é o qual? Pafio Curto, gente. Aquele ali é Pafio Curto. Qual é o nome desse aqui? Qual é o nome desse aqui, Gra? Marcos Zero e Pafio Curto. Não, é esse Marcos Zero. Marcos Zero, Pafio Curto. Marcos Zero. E aquele ali tá brabo, gente. Que já tá... Tá que arrasta ali o atalho. Marcos Zero. Marcos Território. 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 Cada um na sua baia, cada um no seu patado. Pode ser mais. Aura de contas, os barros. Olha, eles estão parecendo gêmeos, Lorena e Graziani. Não está? Os dois são muito parecidos. Pega aqui embaixo dentro do mundo. Oligve-lo. Todos, esquece de começar o nosso lado, vamos ao lado. Sim, kendo! Oh Esse ta doido pra pegar alguém Veia aqui no mundo É esperto Vamos andar? Vai 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 E ai ta enchendo Lá Aqui também já tá Olha aquele ali Oh Que isso Oh Não ta fazendo nada com ele Ta doido Ele é bravo Esses dois aqui Os dois são bravos Deve ser Se bem que eles vão pra lá também Então Ai Ai Eu adoro Oi gente Tem coisa melhor que isso? Tem não Você ta doido Já vai ele Ta doido Veio Os dois bravinhos Ta bufando Vai igual um bala Tão Ta Bravo Então Que grita pernão Vamo Vou Vá 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 Vem! 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 Olha só, esses que estão numerados são as coisas que vão entrar para a prova de laço que vai acontecer. Tudo pretinho! Com as numerações certinhas, aí vai entrar por lá, debaixo do palco. Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, ative as notificações, deixe o like e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho